Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o soprador de semente, como usar, como a semente ficar soprada bem certinho, né, para sair as cascas e a semente ficar no potinho de novo. Mas antes, gente, já vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal, curtir o vídeo. E por que se inscrever no canal? Para ajudar o canal a crescer, para a gente ter um incentivo também de continuar postando vídeo, fazendo vídeo, porque querendo ou não, gente, a gente gasta um certo tempo para poder fazer, pensar como é que vai fazer esses vídeos. E se for para ver, não é para a gente esses vídeos, pois isso aqui eu já sei como é que faz. Os vídeos é mais para quem está assistindo mesmo. Eu procuro tirar as dúvidas, colocar vídeos que aconteceu aqui comigo, que eu tive dificuldade, não consegui achar. Então, os vídeos é mais para vocês. Então, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho para você conseguir receber mais vídeos, notificações, comente aí a dúvida que você tem. Se eu puder estar ajudando, eu posto novos vídeos, eu respondo o seu comentário sem problema nenhum, tá bom? Então, não esquece, não, já se inscreve aí no canal para a gente continuar crescendo e postando vídeo aí para vocês, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, para quem tem bastante árvore na casa, compensa ter um soprador de semente. Por quê? Por economia de tempo. Eu não sei quanto que está um soprador aí, mas esse aqui eu paguei R$150,00, eu comprei pelo site, tá? Eu gostei muito dele, eu gostei mesmo. Aí, aqui no caso, você vai ver aqui, tem semente, tem casquinha. Em vez de você jogar tudo fora, você vai usar o seu soprador. Se você tem só uma ave, uma canopsita, um canário, um, qualquer coisa, uma gaiola só com um pote, aí você sopra, aí compensa soprar. Você vai pegar aqui e vai soprar aí dentro do seu pote. Eu não vou soprar aqui, senão vai cair casquinha para tudo quanto é lado aqui dentro, tá bom? Ela vem com duas gavetas, uma que vai cair a semente e a outra que é para cair a casca. Ela vem com essa telinha, mas eu percebi que é uma touca, touca de cozinha. Vocês vão ver que tem uns pozinhos aqui dentro, uns farelinhos. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó, aqui no fundo, tá vendo? Tem tipo esses farelinhos aqui, ó. E ele passa pelo ventoinho. Então, ele fica preso aqui. E ela não vem com isso aqui. Ela vem desse jeito. Isso aqui é uma garrafa pet. Se eu não me engano, é de um litro e meio. Eu só cortei para fazer como se fosse um funil bem alto. Que às vezes fica uns pozinhos aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Você vai ligar. Aí você vai pegar o potinho. E devagar, gente, você vai virar aqui dentro. Outro potinho. Outro potinho. Outro potinho. Outro potinho. Se inscreva no canal. O porquê devagar? As vezes que eu joguei rápido, não separou direito a casca da semente. Depois que eu comecei a virar devagar o potinho, eu percebi que separa melhor. Eu percebi também que ela não separa direito a aveia. Eu acho que pela casquinha da aveia ser mais pesada, fica bastante casca da aveia do lado da gaveta que era para ter sua semente. Agora vai a dica para vocês. Ó, caiu a semente. O que eu falei da casca da aveia, ó, quer ver? Vamos lá. Tá vendo, ó? Tem casca da aveia, casca de aveia, casca de aveia. Mas do resto, ó, você só vê a casca da aveia aqui. O resto tá tudo certinho. A dica que eu dou... Aqui é só a casquinha. Tá vendo que tem um grão ou outro ainda? Não sei se vai dar para ver, ó. Aqui, ó. Tem uns grãozinhos ainda. Então, o que eu gosto de fazer? Eu passo isso aqui de novo. Eu passo duas vezes. Do mesmo jeito devagar. Então, o que eu gosto de fazer? Ligar. Olha lá. Agora tem bem menos semente. Uma ou outra cai mesmo. Mas agora tem bem menos. Você pode reparar agora, ó, que é só casca. É só casca. E é muita casca, por sinal. E as sementes. A casca que eu falei das aveia, ela acaba vindo mesmo, porque ela é mais pesada. E aí, pra quem joga tudo fora, dava pra economizar dois potinhos. Esses aqui, gente, sempre que eu faço isso, eu ponho as sementes no soprador de semente, eu limpo os potinhos, tá? Eu não devolvo o pote assim, ó. Eu não gostaria de comer numa vasilha suja. Então, agora é a hora que eu vou pegar esses potes. Vou limpar. Vou secar. E vou devolvê-la pras gaiolas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar aquele like. Se inscreva no canal, gente. Tá aqui no canto da tela. Ajuda muito. Incentiva a gente. Vou repetir. Os vídeos são pra vocês, tá bom? Então, já dá seu like aí. Se inscreva no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus